A Fernanda, eu não quero fazer isso porque eu não quero que ele pense, eu não quero que ele ache, Fernanda, eu não quero que ele pense assim que eu tô despeitada, que eu tô assim com raiva dele, quer dizer, você sempre pensa primeiro nele, no que ele vai achar, pensar, sentir, você não tem vez, é vergonhoso o que você faz com você, a partir de hoje eu quero que toda vez que você tenha medo de fazer algo, porque você tá com medo que ele pense ou que ele ache, do tipo, Fernanda, não vou bloquear, Fernanda, não vou bloquear, porque eu não quero que ele pense, não, eu quero que primeiro você pense o seguinte, eu estou me sentindo bem com isso? O fato de ficar olhando a cara daquele merda no celular, toda hora ir lá conferir se a criatura tá online com aquele três oitão na mão que você fica olhando aquele celular, eu quero que você me bloqueie aquela criatura, tá? Eu sou o tipo de pessoa que eu bloqueio, eu bloqueio sim a pessoa que tá me enchendo o saco, eu não vou deixar uma pessoa tirar minha paz, ficar lá me torrando, ficar me chamando, não, não, eu boto a pessoa pra fora da minha vida, isso me dá prazer visual, entendeu? Ou se não, se eu não bloqueio a pessoa, eu simplesmente excluo o contato dela no meu celular, por quê? Porque eu gosto de ver quando a pessoa me chamar, que ela nem faz parte da minha lista de contato, ou que humilhação? A pessoa manda a mensagem pra você e não faz nem parte da sua lista de contato, nossa, é humilhante demais, né? Então eu tenho prazer visual nisso, então você pode só excluir o contato, mas se tiver te enchendo o saco e você acha que você não tá forte o suficiente ao ponto de não responder uma mensagem, bloqueia. Ah, bloqueia, bloqueia. E vou dar um aviso aqui, não adianta as pessoas que eu bloqueio ficarem com ódio de mim e quererem me rogar praga, principalmente ex. Vou mandar um recado pra vocês, ex. Aliás, pra todo mundo, que eu bloqueio e não quero mais papo. Não adianta me rogar praga, não adianta desejar que eu morra, tomara que ela morra. Sabe por quê? Se eu fosse você, não desejava isso. Porque eu sou o tipo de espírito que se eu desencarno, eu volto como espírito obsessor pra obsediar a vida de quem me cor e de quem me rogou praga. E reza pra eu não me parar um terreiro de macumba, porque eu vou ser aquelas pombagiras que vão exigir esse trabalho mais caro. Não me venha pedir coisa, pedir pra ele voltar me fazendo oferenda com sidra, tá? Olha a minha melhor cara, porque eu tenho cara de pombagira que bebe sidra. Não, meu amor, não. Os meus trabalhos são trabalhos caríssimos. Champagne francês, só francês. Só gosto de coisa, entendeu? Boi, cara. Então reza, não me roga praga. Comigo é assim. Começa a fazer isso na tua vida também. Começa a colocar pra fora que a gente não tá deixando o saco. Sabe? Ai, que o outro vai pensar? Deixa eu pensar. Ai, o outro vai achar, deixa eu achar. Olha a cara de preocupada que o outro vai pensar. Imagina, eu tenho tantas Fernandas dentro de mim que eu tenho que me preocupar com todas as frangas que eu tenho aqui dentro. Você acha que eu vou me preocupar com a franga dos outros, gente? Não dá, não dá. A partir de hoje, você em primeiro lugar. Inclusive com o telefone. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.